E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp em 2017? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever lá, se inscrever aqui no canal e ajudar o Matemadicas a crescer mais ainda, certo? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Vai lá, essa questão é legal. Então, foi! Então, vamos resolver, porque essa questão não tem uma fórmula matemática para que a gente resolva. É só ir lendo, anotando os dados e não se perder em nenhuma conta. Uma palestra teve início às 9 horas e 30 minutos, vamos anotar isso. E após 1 hora e 5 minutos, sofreu uma interrupção de 10 minutos. Então, teve palestra, 1 hora e 5 minutos e uma interrupção de 10 minutos. Continuando a ler o enunciado, retomando, em seguida, por mais 35 minutos, até o intervalo. Então, palestra, 35 minutos. Intervalo de 25 minutos. Continuando. Após o intervalo, a palestra continuou por mais 1 hora e 20 minutos, chegando assim ao seu término, que ocorreu as... Então, teve palestra. Por mais 1 hora e 20 minutos. Pronto. Para que a gente saiba a hora de término, que depois a gente é só somar esses valores todos e somar com o início, é só fazer uma continha de mais com todos esses valores aqui. Então, vai ficar 1 hora e 5, mais 10 minutos do intervalo, mais 35, mais 25, mais 1 hora e 20. Vamos fazer essa soma. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, vai 1. Nessa fileira aqui, tem que tomar cuidado que você passou da unidade 6 aqui, tem que passar 1 para cá, porque aqui os minutos só vão até 60. Então, por exemplo, se aqui der 50, está certo. 55, 5. Só o 5 aqui está certo. Se der 6, quer dizer que aqui é 0 e vai 1 para cá. Toma cuidado com isso, que é onde muita gente se perde. 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Aqui, 9. 9 menos 6 vai dar 3 e passa 1 para cá. Quer dizer que aqui já passou uma hora a mais nessa soma dos minutos. 1 mais 1, mais 1, 3. Então, deu 3 horas e 35 minutos ao total dessa palestra. Se ela começou às 9 horas e 30 e ela durou 3 horas e 35, é a mesma coisa nesse raciocínio. Vai ficar 5 mais 0, 5. 3 mais 3, 6. Quer dizer que aqui deu 6. 6 menos 6 vai dar 0. Vem 1 para cá. Então, aqui deu 0, 1 mais 9, 10, mais 3, 13. Então, a palestra terminou às 13 horas e 5 minutos. E isso está na alternativa B. Beleza? Essa questão é bem simples mesmo. Onde a gente pode se perder é nessa soma e nessas unidades aqui. Toma cuidado, porque você, no calor da prova, acaba se perdendo. Se você se perdeu aqui nesse vídeo, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei. Adicione esses vídeos aos favoritos. Compartilha o vídeo do Matemadicas. Fala do Matemadicas para os amigos. E vamos ajudar o Matemadicas a crescer mais e mais. Muito obrigado e bora para a próxima questão. Tchau! Tchau!